Música De volta com o programa Companhia Art Show nesse clima Todo sabadão às 16 horas, domingão às 14h30 Você pode curtir todas as matérias, todos os comerciais E todos os programas no nosso site www.thiagueventosmga.com.br Quero falar agora da empresa RPCEL Tudo para seu celular você vai encontrar na RPCEL Vendas, consertos e acessórios Vendas de produtos de informática e acessórios automotivos também Shopping via estação do ladinho do terminal rodoviário em Maringá Fone 3034-0663 Sala 7 e sala 9 Fala com o Paulo e também com o Roberto Promoção, marca na sua tela aí Celular Nokia Atia desbloqueado Cartão 2GB de memórias Acesso à internet Por apenas R$ 299 a vista ou em 6x R$ 56,00 nos cartões E também tem a promoção no celular Samsung E R$ 1.050 por apenas R$ 99,90 A vista ou em 6x de R$ 19,00 nos cartões O DJ Gui semana passada foi lá na RPCEL E comprou o celular de novo em lá R$ 99,90 E aí DJ Gui Tamo junto na parceria do programa Companhia Art Show Então tá A próxima matéria do programa é o quadro Povo na TV Tem muita gente que tem preconceito Com os gays e também com as lésbicas Isso é errado Do meu ponto de vista Cada um a cada um Se é feliz homem com homem, mulher com mulher Deixa o pau dourar de quina Ei Thiago Eventos, fala isso não que você não pode Então tá Mas vamos para o centro de Maringá Entrevistar o pessoal Para saber esse tema Ô Cris, o que você acha? Você acha que é certo ou é errado mulher com mulher? Do meu ponto de vista Sem falar nada, sem comentário, né? Da Anne Fischer Você acha que... Tá beleza? Ou não? Beleza, né? Se a felicidade tá aí De ô... Digão Digão gosta de mulher ou gosta de homem, ô Digão? De mulher, né? É, gosta de mulher, gosta de loira, né? Tô sabendo Nossa, DJ Então, mas... Tá aí daí, é certo ou é errado? Eu não tenho essa opção, né? Então tá Diz na Bíblia que é errado, né? Que o homem foi feito pra mulher Pra proquear e nascer herdeiro Dos filhos e tudo muito mais Mas vamos ver então, né? A opinião do pessoal de Maringá e toda a região Vamos lá, DJ Solta o som na tela, vai! Estamos começando mais um 4 Povo na TV E o pânico mais uma vez no centro de Maringá Com um tema Ai, ai, ai Preconceito Gays, lésbica Do meu ponto de vista, nada contra Que sejam felizes Mulher com mulher Homem com homem Homem com pânico Opa! O pânico é gay E ele gosta do Robocop gay também Vai, Pânico, dança Robocop gay Isso E vamos entrevistar o pessoal de Maringá e toda a região Para saber a sua opinião E a sua sugestão Na questão do preconceito, né? Sobre os gays e também as lésbicas Acompanha essa matéria aí na tela Roda! Vamos conversar com a Daniele Ela mora na cidade de Maringá E você é lésbica? Sou lésbica Sou assumida Minha assumida já faz quase um ano e meio É meio complicado para a família aceitar ainda Mas com o tempo São século XXI, né? Vai começar a se aceitar Ah, e tem as paradas que a gente faz por aqui todo ano Fazendo essa cidade também A gente acompanha Homem pra mim, nada É só amizade mesmo Se for, só mulher mesmo Vixe Deixa isso pra lá e ainda pra cá Deixa, que ditam, que pensam, que falam Deixa isso pra lá Vem pra cá O que é que tem? E eu não tô fazendo nada Nem você também Faz mal, bateu Um papo assim gostoso Com alguém que sim Vamos conversar com a Dona Cleusa Ela tem 55 anos E ela é lésbica assumida E eu não sou nada disso não, filho Você é besta Você gosta de homem? Eu gosto de homem Muito homem E o pânico? Eu tô noio Eu vou casar agora Vou falar uma besteira dessa Você é besta? Brincadeira, brincadeira Você é contra ou você é a favor Na questão dos gays, lésbicas De Maringá e todo o Brasil? É o seguinte Eu não sou contra nem a favor Mas como a gente sabe Que biblicamente Não é de Deus essas coisas Então eu sou contra Do meu ladinho mais um gay Com certeza Adoro mulher Vixe Sou fanático Mas você é gay ou você é homem? Não, eu sou homem Mas eu adoro mulher Eu não tenho preconceito contra as lésbicas As lésbicas não Sou a favor Se vim duas você pega também Melhor ainda? Melhor ainda Melhor sobrado que faltar Edna, mora em Maringá? Sim, senhorito O tema da semana é o preconceito Sobre os gays, lésbicas Você é contra? Você é a favor? Qual que é a sua opinião? Ah, eu acho que a pessoa tem que ser feliz Só isso Homem com homem, mulher com mulher Está feliz? Como é o seu nome? Jonathan Jonathan, moro em Maringá? Moro Que bairro? Zona 6 Sua idade? 17 17 anos e já gay assumido Quem? Eu? Nunca mais Nunca mais? Só o passado que foi? Não, tá doido Gosta de mulher? Casado Casado? Sou Tá mal O Pânico falou que você corta a fronha Rolou o Pânico Nada Nada, brincadeira Se você gosta de mulher Se você é bem casado Amo a sua esposa Amo Manda um beijo pra ela aqui então Jessica, te amo Leonardo do meu ladinho Está trabalhando Trabalhando Faz entrega Faz entrega E esse bonézinho rosa, hein? Não Você gosta de homem Ou gosta de mulher? Mulher, né, velho Mas tem alguma coisa contra? Não O Pânico é gay Vixe Que está afim de você Sai fora No meu ladinho Mais um gay em Maringá Um gay assumido O que você tem a falar? Você é lindo Ai Falar no sério Você é gay O que você tem a falar Contra as pessoas Que são contra isso? Você é lindo Fala assim Isso me mata de vergonha Não, falando sério Você é gay, né? Isso Você é lindo Não, fala pro pessoal Que está em casa Você é gay Você é assumido Você não tem vergonha Você trabalha aqui na Brasil De madrugada Tudo certinho E aí Mas tem pessoas Que tem Que é preconceito Fala mal O que você tem a falar? Você é lindo Gente Eu sou casada Eu não posso Eu ouvir isso Fala Dá um recado Pro pessoal Que está em casa Sobre Na questão dos gays Manda um recado Você é lindo Você é lindo Lindo Estamos terminando Essa matéria Quadro Povo na TV Numa ventania danada Aqui em Maringá Um frio Está calor Está chovendo Está quente É isso aí então Vocês curtiram então Quadro Povo na TV Com o tema preconceito Então nada contra os gays Lésbicans Sejam felizes E semana que vem Estamos de volta Com mais tema Quadro Povo na TV É isso aí pânico Vai lá Quem é essa mulher? Estamos de volta Com o programa Companhia Art Show E quem são Essas mulheres? São as Tiaguetes Tour 2012 As macharadas em casa Então é isso Só curtinho Só olhando É Mas só olham Ó Ô Jigão E aí Quadro Povo na TV Então a galera Ficou meio a meio Um falaram que era contra Outro falaram que era a favor Então Vamos baixar o caso Mas deixa Chegar o negócio aqui então Daqui a pouquinho A dupla Evandro Henrique No programa Companhia Art Show Antes quero falar Da empresa Espaço Novo Móveis Da cidade de Sarandí São duas lojas Tá Então você de Sarandí E toda região Pode dar preferência Para essas empresas Que são parceiro do programa Ó A loja 1 Fica localizado Na avenida Cuiabá 1239 E a loja 2 Avenida Londrina 1247 Eu vou chamar As promoções da semana Aí você marca certinho O telefone O endereço E as promoções Que o Emerson Preparou pra vocês Roda na tela Espaço Novo Móveis Alô galera do programa Companhia Art Show Estou na loja Espaço Novo Móveis Da cidade de Sarandí E vamos conferir agora então As promoções da semana Jogo de cozinha Quatro peças Paneleiro duplo Armário Armário para geladeira Balcão Com tampo Por apenas 959 a vista Ou 9590 mensais Super promoção No jogo de sala de jantar Mesa com 6 cadeiras Mais aparador Por apenas 999 Ou 9990 mensais Para sua sala Ficar ainda melhor Home Teacher Supremo Por apenas 699 a vista Ou 6990 mensais Promoção Balcão de pia Com pedra Por apenas 219 a vista Super promoção No guarda roupa Três portas De correr Com pés De 399 Falando que assistiu Art Show 299 a vista Ou 2990 mensais Espaço Novo Móveis Com duas lojas Em Sarandí Avenida Cuiabá 1254 Jardim Esperança Telefone 3274 1230 E a loja 2 Avenida Londrina Com o número 1247 Jardim Independência 2 Fone 3035 4496 Espaço Novo Móveis